Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Arts na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês a receita desse macarrão. Gente, olhem a delícia! Um macarrão espaguete com linguiça. Isso mesmo, é a linguiça, mas não é a calabresa, é a linguiça de churrasco. Anota aí os ingredientes, já se inscreva se você é novo aqui, se você não está inscrito. Pode se inscrever, entrar aí na playlist, conferir todos os outros vídeos que eu tenho aí no canal. Vídeos de macarrão com salsicha, no macarrão alho e óleo, macarrão de forno. Receitas simples, deliciosas, feitas com muito amor e carinho para vocês. Então, bora lá fazer essa delícia? Olhem a cremosidade que tem esse molho. Para fazermos o nosso macarrão com linguiça, eu tenho aqui uns 4 litros de água fervendo. Vou estar colocando 500 gramas de macarrão talharin, se eu usei a massa que você quiser. Eu estou colocando aqui a massa com sêmula, que é maravilhosa. Olha, que delícia. Agora eu vou deixar aqui, vou mexendo aos pouquinhos, 9 minutinhos no máximo. Esse macarrão já vai estar cozidinho, eu vou estar escorrendo e volto. Para o molho do macarrão, nós vamos começar colocando aqui uma colher de óleo. Não precisa ser muito, porque a linguiça geralmente já tem um pouco de gordura, certo? Então, eu tenho aqui 6 gombos de linguiça. Essa é a linguiça de churrasco. Você abre aqui, espreme. Ela tem que estar descongelada para ficar bem soltinha. Olha, você vem aqui, olha, porque se ela estiver congelada, vai ser muito mais difícil para você estar refritando, né? Olha, você vai soltando assim, olha, até ficar bem fritinha. Olha, a linguiça já está bem fritinha. Aí você abre aqui, olha, aí você coloca uma colher de sopa. Eu estou colocando um passo de alho. Essa não tem sal. Uma cebola grande, trituradinha aqui, olha, nesse processador manual maravilhoso. Fica assim, olha, no miudinho. Aqui você aproveita, já dá uma leve refocadinha aqui na cebola e no alho, que a linguiça já está frita. Olha que beleza. E o cheirinho já está bom demais. Então, tome muito cuidado com o sal, porque a linguiça já é bem temperada. Você coloca aqui só umas 10 gramas de sal para estar temperando o macarrão. Eu não coloquei sal na água do macarrão. Se você colocou, não há necessidade de você estar colocando agora. Vou colocar aqui só um pouquinho de sal. Esse é meu sal com alho e cheiro verde. Então, na hora do molho aqui, já vai ser o suficiente. Deixa essa cebola fritar um pouquinho. Ela vai soltar um caldo para ajudar a dar uma cozinhada nessa linguiça. E daqui a pouco já volta. Cebola e o alho já estão preto. Agora você vem aqui, olha, um pouquinho de açafrão da terra. Uma pitadinha de pimenta do reino. Uma de colorau. Ervas finas desidratadas. E é o suficiente para você ter um macarrão delicioso. Não coloque esses condimentos que são secos para fritar junto com o alho e a cebola. Eu falo, eu gosto de colocar depois, para que eles não passam, porque já são ingredientes secos. Agora eu vou estar colocando dois sachês de molho de tomate. Eu espero macarrão bem suculento. Se quiser mais sequinho, coloque apenas um só. Olha. Agora aqui eu vou deixar apurar um pouquinho. Coloquei 100ml de água para ajudar, porque esse molho é bem grosso. E deixe apurado. Depois eu vou estar colocando um maço de salsinha e outro de cebolinha. Depois que estiver pronto esse molho. Coloque aqui aproximadamente uns 100ml de água. Passa assim no sachê, que ele vai dar uma aproveitada. Tanto, deixe ferver, apurar bem. E você vai ter um molho delicioso. Um molho de linguiça para um macarrão talharinho delicioso. Olha. Assim que ferver, você já pode estar colocando a salsinha, a cebolinha. Coloquei o cheiro verde que você gostar. E estarmos colocando no nosso macarrão. Olha. O molho já apurou. Agora é a hora de você entrar com o cheiro verde. Se você optou por colocar. Aí você já pode desligar e transferir para o macarrão. Olhem a cremosidade desse molho. Que delícia. Agora vamos colocar no macarrão. Aí o macarrão já escorri. Está aqui numa travessa. Gente, olhem o cheiro que está esse aqui. Vocês não imaginam. Olha. Seis linguiças, dois molhos de tomate e olhem o quanto rendeu. Que delícia. Serve dez pessoas de boa. Olha. Você vem aqui com a ajuda de um talher. O molho vai descendo. E temperando e deixando todo o sabor no macarrão. A nossa receita já está finalizada. Não precisa de levar ao forno. Já está tudo prontinho. Eu vou estar finalizando aqui, ó. Com queijo parmesão ralado. Se você quiser colocar mussarela, aí você leva ao forno um pouquinho para a mussarela estar dando uma derretida. Mas, ou você deixa o queijo aí ao lado para quem quiser colocar. Quem não gostar, não come. Então, mas aqui em casa, como todos gostam, estou colocando aqui, ó. Parmesão. Gente, o cheiro. E rende muito. Olha o tamanho da travessa. Receita finalizada. Feita com muito amor e carinho. Faça para você. Faça para quem você ama. O dia que você estiver esperando aquela visita especial. Porque é um macarrão especial, viu? Seja bem-vindo se você é novo aqui. Compartilhe nas suas redes sociais. E faça, porque vale a pena. Barata, simples e gostosa.